Olá, hoje eu venho com a receita desse sabão maravilhoso, deixe o like de vocês, se inscreva no canal e compartilha nas redes sociais. 100 ml de água, duas barras de sabão comprado, um copo de detergente, esse copinho é de 180 ml, e um copo de sabão em pó. Qualquer marca, eu estou utilizando o homo. Ralei já o sabão aqui para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. As duas barrinhas, acrescentando as 800 ml de água quente, e mexer até dissolver por completo. Olha, ele já começa a derreter, não demora muito para dissolver, olha. Já está bem cremoso, adicionei o sabão em pó, mexer agora. E por último, o detergente. Vai ficar com muita espuma ou sabão, bem duro. Gente, depois que coloca o detergente, dá só uma mexida e já coloca ele logo na forma, porque ele endurece muito rápido. Eu fui inventar de ficar mexendo, e quando eu fui colocar na forma, quase não deu tempo. Olha, super duro já. Aí ele não vai ficar lisinho, né, mas eu também gosto de sabão rústico. Vai ficar assim, bem rústico, né, o sabão. Agora é esperar endurecer e fazer o corte. Olha que lindo que ficou, super duro. Eu vou fazer o corte aqui de uma barra, porque eu estou filmando com a mão só. Vou cortar o restante e já volto. Olha que maravilha. Sete barras. Maravilhoso, super duro. Olha, um quilo e trezentos e cinquenta. E o importante é que você faz com ingredientes que você tem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.